Isso é o vidro? É o vidro? Põe o vidro, o que vai fazer aí? Hã? Põe o vidro, o cara põe aí o vidro, é isso? É, aqui as medidas, ó, tá vendo que tá as medidas aqui, ó? Sim, sim, sim As medidas aqui Ó, o Degg vai tirar o vidro ali e coloca o EVA EVA é o... Ó como ele movimenta o vidro, ó como ele é flexível o vidro, cê viu? O cara chegou pra dar uma barriga no vidro O EVA é o que gruda O EVA é sempre o que gruda Ó, ele tá vendo a medida Arrumando Deixando a medida certa Vai pra frente, ó Tá vendo que tem, ó, as correntes, vai subindo e vai encaixando Vai subindo e vai encaixando